Eu quero começar com as vantagens que você tem ao construir a sua casa. A primeira vantagem que você tem é a personalização desta casa. Quando você constrói, ou você contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, um projetista, ou você mesmo ali começa a fazer os seus estudos das vontades que você tem, das suas necessidades, e pensa no seu projeto, esse projeto é pessoal, ele representa o seu sonho, ele representa as suas vontades, ele é seu. Então esta é a primeira vantagem que você tem ao construir uma casa própria, a construir a sua casa própria. A segunda vantagem que você tem são os custos. Quando você investe as suas energias para construir uma casa e para fazer a administração desta construção, a sua economia chega de 15% a 20% em relação à compra de uma casa pronta. Então se você pensar aí que a cada 100 mil reais gastos, você gastaria 15 mil reais ou 20 mil reais a mais ao comprar uma casa pronta, é uma vantagem que vale a pena você investir as suas energias para isso. Só que não são apenas vantagens que você tem ao construir a sua casa. Você também tem as desvantagens. Quais são as desvantagens? A primeira desvantagem que você tem ao construir a sua casa é que você precisa de uma dedicação pessoal. Você precisa investir as suas energias para a construção desta casa. Você precisa investir as suas energias para a construção desta casa. Investir as suas energias na administração da obra desta casa, na conversa com os pedreiros, na contratação do pedreiro, do eletricista, do projetista, das pessoas que estão envolvidas na construção desta casa. Você precisa fazer a administração da compra dos materiais desta casa. E isso demanda muito tempo, muita energia. Então esta é uma das desvantagens que você tem ao estar construindo a sua casa.